Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje é um vídeo diferente dos demais, assim, eu espero que vocês curtam bastante porque eu vou dar aí umas explicações sobre como eu produzo algumas coisas bem específicas. Esquisito hoje é como eu produzo concept art, crack design, eu vou aproveitar para fazer uma ilustração que eu queria fazer há algum tempo, de um jeito um pouco mais aí cute, fofa, do Kelpie, que é aquele cavalo do lago, cavalo assim, do rio que tem em várias mitologias e espero que vocês curtam bastante. Eu vou estar falando junto com o vídeo aí enquanto eu estou produzindo e dando dicas, mostrando como é feito, arte final, etc. E a gente se vê no vídeo, espero que vocês curtam e como sempre, me sigam lá no Instagram, o Reticulo, e passem esse vídeo com seus amigos, pessoal que curte aí ilustração, ontologia, que gostam aí de falar de desenho e etc. Faça para eles, espero aí que vocês me ajudem nessa caminhada aqui com o canal do YouTube e conto com vocês, espero que gostem do vídeo, a gente se vê lá. Valeu! Bem, vamos lá. O Kelpie é um cavalo, um cavalo do rio, um cavalo do lago, mas na verdade é mais um cavalo de áreas encharcadas, né? De pântanos, brejos, essas coisas assim, e vivem naquele tipo de água barrosa ou insalubre. A característica dele é que, na maioria das vezes, ele é um cavalo preto, simplesmente, e cada pessoa faz, de acordo aí com o que curte, né? Então, a gente tem ali em Animais Fantásticos, o Kelpie, que é quase um um cavalo marinho cheio de algas, né? Porco, tem aquele rabo meio de peixinho, um corpo meio de cavalo, assim, metade de cada um. Mas o Kelpie, Kelpie mesmo assim, da mitologia escocesa, mitologia céltica, é basicamente um cavalo preto, algumas coisas ali do pântano, né? Talvez a trina ali, um pouco de planta, do que tem ali na água, e a característica que ele tem, de diferente de um cavalo, é que ele não tem os cascos, né? Ele tem como se fossem dedinhos, quase que humanos, ali na ponta das suas patas, né? E faz com que eles tenham essa capacidade de nadar e submergir na água, e ser quase que um anfíbio em forma de cavalo. E eu gosto dessa ideia de ser um cavalo mesmo, nada muito monstruoso, assim, que tenha o corpo metade peixe e metade cavalo. Eu acho legal ter essa parte, de ele ser realmente um bicho, né? Um cavalo. E o que que eu vou tá fazendo aqui, pra gente chegar aonde eu quero, pra falar do Kelpie. Eu vou tá brincando um pouco com as formas, então é por isso que eu já vesti aqui. Esse pincel bem... É... Esfumaciado. O que que eu... Vou comentar com vocês o seguinte. As formas, elas são muito importantes na hora de fazer ele... o seu... ... 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 É importante você perceber aí as formas que ele vai ter, né? Se ele for um pouco mais... ... ... ... ... Tendo essas áreas mais triangulares, dá essa ideia de que ele é um bicho um pouco mais bravo, mais alisco, do que se a gente fizesse tudo redondinho, um bicho um pouco mais dócil. Isso serve também para fazer personagens que você pode estar brincando com as características dele, você pode fazer um personagem que é muito fofo. Porque é só uma representação e você fazer um personagem mais acentuado e realizado. E naturalmente você acharia que esse que tem essa brincadeira de ter os triângulos é o mal da história e o gordinho aqui mais fofinho seria o personagem que é o bonzinho. Então você pode até brincar com o fato de que na verdade o vilão é o mais bonzinho e seria o mais bonzinho. E na verdade o outro que é mais susudo, com o rosto mais quadrado, mais triangular, mais bravo seria uma pessoa boa se você trocasse essa ideia. É basicamente isso que eu vou fazer aqui com o kelp, eu quero deixar ele mais esguio e mais fino, como se fosse algo mais melindroso, mais malicioso. E eu vou desenhar aqui rapidão e passar em timelapse para vocês, daí eu volto para falar um pouco mais do kelp enquanto eu estou desenhando. E como criatura conhecida, o kelp, por mais que pareça um cavalo bem bonitinho, entre muitas aspas, ele também é uma criatura bem monstruosa e que se a pessoa bobear, ele carrega ela para dentro da água e afoga. Em algumas versões, o kelp pode se metamorfosear em vários animais, inclusive em uma pessoa, ou em um cavalo extremamente bonito, na maioria das vezes um cavalo branco que está se afogando no pântano, alguma coisa assim. Fazendo com que a pessoa vá lá tentar salvá-lo, coisa que não é uma boa ideia, é claro, porque na hora que a pessoa chega perto ele se transforma nesse cavalo monstruoso do pântano, ou no prédio, seja lá onde a gente possa falar que ele está, e carrega a pessoa para dentro da água. Existem várias e várias adaptações desse mito, no mundo inteiro existe uma coisa parecida, um mito parecido. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem o cavalo do rio, inclusive eu fiz uma ilustração do cavalo do rio lá para o Caldeirão Furado, vou deixar aí para vocês verem. E que é basicamente a mesma criatura, com todas as características iguais, e no caso da ilustração que eu fiz, eu deixei ela parecida aí com o rabo de peixe, mais híbrida mesmo do que um cavalo em si. Olha, vocês podem ver que eu simplesmente utilizei, basicamente aqui foi formas geométricas bem básicas, círculos, elipses e triângulos, né, formas bem básicas mesmo, vocês verem um círculo, cilindro, círculo, algumas formas mais arredondadas mesmo, né, para dar essa coisa de algo meio fofo, mas que não é tão fofo assim, e esses mais triangulares, assim, para fazer as pernas finas, né, e é uma característica aí dos cavalos desse estilo. E, como é o Kelp, né, tem que ter umas características mais estranhas, para ser um bicho estranho mesmo, então, tem isso aí de estar utilizando essas perninhas bem finas, para a gente ter um pouco mais aí de identidade. Então, é isso aí, espero que vocês tenham entendido, né, vamos passar agora para a cor. Então, é isso aí, espero que vocês tenham entendido. E aí 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 com as colinhas do pântano também, gostei bastante, aqui eu nem fiz questão muito de terminar esse daqui, era só para ter a cabeça mesmo, e esse daqui saindo da água, que eu curti bastante também né, compartilho com eles por dentro da água, e saindo bem simples assim, só para ter o entendimento mesmo do que está acontecendo, como eu disse, o Kelp é esse mito que existe aí, várias versões, e eu gosto de ser um cavalo mesmo assim, mais normalzão, só tendo essas características de não ter casco, de ser esse cavalo que vive no pântano, em rios, e etc, gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também, curtido aí todo esse processo meio maluco de pensar nas formas, e eu expliquei muito da cor, mas eu acho que vocês conseguiu entender aí, fugiu bastante do meu estilo que eu faço aqui né, mais realista, mas eu curti bastante esse design de criatura, perfeito, espero que vocês tenham gostado também, a gente se vê no próximo vídeo, valeu gente!